E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo com mais um vídeo. Ih, já beberam água hoje? Beba água, hein? Estão passando aqui? Tá pronto, vamos prosseguir. Vamos passar aqui para o próximo level, nosso level 2 já. Aventureiro morto, saquear ou passar? Vamos saquear ele. Tá morto. Não, tá morto. Já era mesmo, então. Saquei mesmo. Guia XP, gold, coleta. Ai, constriu meu nariz, que raiva. Eu começo a gravar vídeo e começo a constriu meu nariz, é incrível. Ih, deu inspirar, é por isso que eu gosto de trovadora. Obrigado. Uh, inimigos mais fortes. Nossa, bem mais forte. Nossa, deu perfeito! E esquivou. Ai, que bom. Ai, que bom que ela esquivou. Tá, o próximo em combate é o bicho feio aqui, ó. Eu posso dar sinfonia atacando todos eles. Ou posso diminuir a velocidade desse cara aqui. Já era perfeito, no caso. E agora? Eu vou diminuir a velocidade desse cara. Vai, dá perfeito, dá perfeito. Isso, ele foi pra trás. Ok. Agora eu posso dar o chicote da pistola, espalho de alerta ou dar tiro em todo mundo. 28% de chance. E dá 15 danos no meio e 8 dos lados. Ah, eu podia ter só da sinfonia, né? E agora? O ruim é que eu preciso recarregar. Eu dou um tiro e depois eu recarrego. Perfeito. Dá tiro no cara. E recarrega a pistola. Legal. Legal. Esse daqui também dá dano nos dois. Dano no desguicho também. Mas eu preciso dar perfeito pra dano no desguicho. Acho que eu não vou arriscar. Acho que eu vou só bater nesse cara aqui. Bate nesse cara. Nossa, e deu dano no desguicho. Deu dano crítico ainda. Agora é o Ajeleca. Deu dano em todo mundo. Envenou todo mundo. Eu sou imune. Os outros são envenenados. Mas a gente vai acabar com esse cara aqui, ó. Bate nele. Tô dando sorte. Tô dando bastante sorte. Cara, recarrega a pistola. E você acaba com ele. O veneno não passa, né? Fala pra mim que o veneno não passa. Eita. Não. Não, o veneno não passa. Tá bom. Você usa isso aqui. Recupera do veneno. E você... Dá pro lenhador. Aqui. Dá pro lenhador. E o lenhador usa. E o sarro do veneno também. Prosseguimos. A travador upou, né? Ui. Só dois. Tá bom. Dois tá bom. Ai, não. Não, não, não. Congelou todo mundo, cara. Que coisa horrível. A gente sofre mais de 25% de dano. Que coisa horrível. Tá. Não vou poder bobear. Usa aqui o foco. Dá perfeito. Baixa todo mundo. Isso. Você vai dar ricochete agora, viu? Tô contando com você. Acerta esse tiro. Top. Acertou o tiro. Vou na cara. E você, cara? Tô contando com você, hein? Vou dar aqui. Por favor. Por favor. Sabe a tudo. Isso. Ai, que orgulho. Que orgulho de vocês, galera. Ok. Mas ele não serve pra nada pra mim, né? Ou será que aqui dentro pode ter um tesouro também? Opa. Uma sala de teste. Cris de talento. Que bom. Que bom que cris de talento. Esse aqui é o que mais tem talento. Ui. 41% só. 37. Mas esse aqui pode usar foco. Vou acabar usando, galera. Dano de grupo é um dano forte. Vai. 86. 86%. 86%. Pronto. Que medo. Super perigoso. Tenho vida. Tenho XP pra dar. Tenho nariz pra coçar. Restauração do total. E crítico. Caralho, velho. Eu acho que vocês devem ficar mais puto do que eu com essas coceiras no meu nariz. É muito bizarro. O cara fica assim, ó. Coçando o nariz. Coçando o nariz. Tá. Vamos restaurar tudo aqui. Você é o que mais precisa, entre aspas. Isso. Trovadora. É isso que eu gosto que você faça. Dá XP pra nós. Esquivou. Nossa. Mais um ataque perfeito. Ui, ui, ui. Não. 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 Nossa. Que coisa horrível. Vai. Isso. Toma. Excelente. Agora você, cara. Recupera a vida. E vê se dá certo. Ah, errou. Errou. Que pena. Tá bom. Mas pelo menos a gente vai matar. Encorajou. Errou doido, mas eu acho que... Ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Que... Ai, ai, ai. Ai. Que coisa. Você, mano. Bate só com o martelo assim. E dá uma batida nele. Isso. Você. Vai lá. Tá bom. Tudo bem. Estamos vivos ainda. É isso que importa. Isso é bom. Foi bem útil na última vez. Usa o... Opa. Só você que não tem? Então usa ali. Uh. Mais um. Ah, mas todo mundo já tem esse equipamento. Qual era o tempo que a gente vendeu, então? Gamo XP. Mais um combate. Ai, flechada. Esquivou. Mas os outros dois bateu. Ah, não. Trovadora nível 1. Cara, você consegue mandar... Não consigo mandar, pessoal. Não consigo mandar o bagulho pra ela. Tá. Ok. Você vai morrer. E os do lado vão levar dano. Então toma. Toma na cara. Você. É isso mesmo, cara. Nós temos ele pouca porcentagem antes de acertar. Então você vai bater nesse cara aqui, ó. Ih, deu perfeito ainda. Tá, mas aqui... Esse cara aqui vai arrecaçar com você. Encorajou. Excelente. Toma. Toma na cara. Fizeram a dancinha ali do... Do chan-chan. E o gold você coleta. XP. 7. Brother. XP. Você vai coletar aqui. Use a server do lente verde para ganhar 2 de movimento. Use o lente cometa para ganhar 25 de velocidade. Caraca. Bastante velocidade. Pode coletar você que tem mais velocidade. Só que você, meu compadre. Você manda esse item lá pra Trovadora, ok? E você usa esse item aqui. Você vai upar e você logo vai upar também. Vamos prosseguir. Vamos continuar aqui na dungeon. Que tá bem divertida. Legal. Boa taxa de sucesso. Detonamos. Já vai upar esse cara. O lenhador é o bom. Excelente, lenhador. Sem efeito. Acelerado. Uh. Que bom que você esquivou. Uh. Todo mundo recebeu dano. Ai, não. Au. Shit. Quanta violência. Então toma. Eu vou retribuir pra vocês, por favor. Toma na cabeça. Se ferraram. Se ferraram na minha mão. Bate nessa daqui, ó. A ver se acerta. Isso, garotão. Isso, garotão. E finaliza esse xamã goblin. Muito bom. Excelente. Os caras deram um bom ataque a eles, mas a gente também retribuiu ao mesmo nível. Me dá XP. Broto acadêmico. Pode coletar você. E vamos passar. Outro mercado. Poxa, cara. Outro mercado. O que eu tenho aí? Barba divina. Ok. Ah. Ah. Tá bom. Resistência é bom também. Foco máximo é bom. Não quero alaúde. Isso aqui eu não quero. Não uso inteligência. Já tenho. Muito bom essa arma. Bom pra caramba aquela arma, né? Não uso visão. Não. Não. Um chapéu. Que dá resistência à armadura. Barato. Chapéu barato. E tem a resistência à armadura. Tira o inteligente, mas não uso inteligência. Compre a equipa. Você dá mais força. Você vai comprar o... O lenhador vai comprar essa bota aqui, né? Mas por hora, deixa eu comprar um cachimbo pra você. Compre a equipa e uma barba. Barba blá 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 blá. Isso. Tá bom. E aqui, ó. Vende um ópulo de tesouro. 9 gold. Não quero usar. Obrigado. E você manda tudo pro lenhador a grana. Ok. E agora, o lenhador... Você, lenhador, vende esse colete de couro. A gente não vai usar. Cara, vende o goró também. Que eu não vou usar. É bom, mas eu não vou usar. Compre o cachimbão. Compre aqui a barba. Ok. Agora, truta. Quero que você compre essa bota aqui, ó. Compre a equipa. Compre a equipa bota. Mais nada, eu acho. Eu acho que eu não... Você não pede mais nada. Mais 3 de geração de vida. Mas é muito caro. Super caro. Aumenta a vitalidade. Aumenta o down. Foco máximo. E aí, será que eu... Isso já tem coisa, cara. Resistência também é bom, hein. Mas eu vou deixar... Já que você pegou coisinha nova... Eu vou deixar o restante da grana ali com a trovadora 2. Pra ficar mais balançadinho. Você tem muito pra vender? Não tem, trovadora. Mas você... Pô, é. Vou comprar o cachinho pra você. Vou comprar a barba também pra você. Sobrou dinheiro pra comprar mais uma coisa. Raiz. 4 de foco aumenta. Hidromel. Gásula. Cara, eu vou comprar aqui gásula e vou comprar outra gásula também. Ok, galera. Vamos continuar? Então vem comigo. Pro próximo episódio. Vem pra passar no próximo vídeo. Temos um vídeo inteiro ficando aqui. Caraca, deu um pouco sacanagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho